Amar curado A confiança em minha alma Como errante eu seguia Não conhecia Jesus Obrigado 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 Oh meu Senhor Obrigado 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 Por tão grande Amor Agora vivo Muito alegre Porque o Senhor Já transformou a mim Por isso canto Noite e dia Vida minha É Jesus Obrigado 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 Música Nas nuvens que passam, na chuva que cai, Na rosa que surge, mostrando a paz, Eu vejo o Senhor, e é para mim, Verdadeiro amor, é tudo em ti, No orvalho da noite, no lindo luar, No cantico dos pássaros, No vejo a sofrar, eu vejo o Senhor, E é tudo pra mim, Ele fez o mundo, Fez tudo em ti, Fez tudo em ti, Fez tudo em ti, Fez tudo em ti, Não tem fim, O amor de Deus, Este amor, A mim Ele deu, Quem sou eu, Pra que possa em mim habitar, Um grande amor, Ó Senhor, Ó Senhor, sim sou eu, Peço a ti, Não me faça esquecer, Tal amor, Que inunda meu ser, O viver, É desfrutar, Do teu pleno amor, Ó Senhor, Não me faça esquecer, Peço a ti, Não me faça esquecer, Tal amor, Tal amor, Que inunda meu ser, Que inunda meu ser, Ou viver, É desfrutar, Do teu pleno amor, Ó Senhor, Não me faça esquecer, Música Te amo, e sei que sou feliz Te amo, a parte é bem melhor Que ter nas mãos do mundo inteiro Se deu, o amor é bem maior Te amo, e ao mundo gritarei Pra sempre te amarei Porque és meu Senhor Te amo, e ao mundo gritarei Pra sempre te amarei Porque és meu Senhor Música Me dando este amor sem fim O qual não há no mundo inteiro Porque sem ele só sofrer Te amo, e ao mundo vou dizer Te amo pra manter Porque és meu Senhor Música Música A ti, Senhor Eu clamo porque Sem ti Nada sou E não posso viver Ó Senhor Me dê Me dê Tua mão Me ajuda A caminhar E então Vencerei Porque comigo está Vá vem Vá vem Vá vem Meu Senhor E ei O meu ser E então Vou lutar Vou lutar Vou lutar Sem nada temer Música A ti, Senhor Eu clamo Porque Sem ti Eu nada sou E não posso viver Ó Senhor Me dê Me dê Tua mão Me ajuda Me dê Me ajuda A caminhar A caminhar E então Vencerei Por que comigo estás? Oh, vem, meu senhor, e enche o meu ser E então vou lutar sem nada temer Lá no Calvário Bom dia, Jesus sofreu, grande dor Culpa nenhuma ele tinha Tudo foi pelo nosso amor Agora eu sei que o culpado foi eu Por tudo que sofreu Meu senhor Eu não entendia que o sangue ali Derramado foi pra me dar vida e amor Ressuscitado Jesus A destra do pai foi sentar Intercedendo por nós E se você ainda não obteve de Deus Curiosa salvação Vem, vem agora Dá ele o coração E então Lá no céu Vai morar Lá no céu 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 Senhor, é muito longa a jornada, mas contigo seguro serei e assim ao teu lado na glória, para sempre em teu viver. Música Ó Senhor, eu te peço, eu te engole o teu poder e então vencerei. Ó Senhor, é muito longa a jornada, mas contigo seguro serei e assim ao teu lado na glória, para sempre então viverei. Música 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 Ao olhar o espaço infinito, vejo o Deus bendito, nas grandezas sem fim, ao sentir o perfume na flor, Música 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 Falarei do Teu amor, a este mundo de ouro, ao olhar o espaço infinito, vejo o Deus bendito, nas grandezas sem fim, ao sentir o perfume na flor, vejo o Criador. Como foi que aconteceu, não consigo explicar, mas somente o meu Deus poderia me ajudar. O mergante que eu vivia, neste mundo de ilusões, eu chorava, eu sofrida, sem bolso da salvação, só sei que tudo mudou. Quando a Ele supliquei, Ele me estendeu a mão, Seus cuidados aceitei, Vivo agora em harmonia, E cantando esta canção, Louvo a Deus com alegria, Vivo agora em harmonia, E cantando esta canção, Um novo adeus com alegria, Dentro do meu coração. Deim para todos. Deim para todos. A kendade skins amada, Mamãeело Identidade Ribase 1979, Pequenakal Guerratv Foi todo um sonho que me dou Uma vida que passou Eu jamais irei sofrer Ele veio aqui pra me ajudar E a vontade me ensinar Dando vida meu viver Agradeço o Senhor Por tão imenso amor de Deus Senhor, hoje vives lá no céu Na cidade de esplendor Com os anjos a me esperar Sou peregrino aqui, eu sei Que por este mundo vou Até um dia e morar contigo meu Senhor Nos braços de amor de Deus Música O bom Jesus Por este mundo passou Nos revelando A verdade e seu amor De recompensa foi coroado de espinho Grande cruz pelo caminho Ele também carregou De recompensa foi coroado de espinho Grande cruz pelo caminho Ele também carregou Ele também carregou Até vinagre As suas ventas As suas ventas rasgaram As suas ventas rasgaram Temos-os se aproximaram Para a sorte lançarem O bom Jesus O bom Jesus No momento de partir Pediu ao Pai Para todos o perdão E respirando Toda a terra então tremei E muitos ali disseram E muitos ali disseram Este é filho de Deus E respirando Toda a terra então tremeu E muitos ali disseram Este é filho de Deus Como mãe ¡Qu Frage E społec Juntando A Juntando Ou Exame Mestre, nem o outro poderia Livrar-nos das mais graves transgressões Sou grato, pois morreste em uma cruz Para dar-nos salvação, pois o paz, perdão e luz Em um outro não há tão grande amor Nem também o poder, pra vida transformar Somente em ti, tudo isso encontrei E pela tua misericórdia, salvação alcancei E pela tua misericórdia Mestre, é muito grande a esperança Que existe em mim, de contigo imoral Sei que em breve, contigo subirei Pra viver lá no céu, junto a tua greve Lá não existe tristeza, nem frango, nem dor Lá domina somente, ou mais por o amor Por isso eu quero, em muito breve subir Vre a poder te desfrutar Da glória tu por vir Mestre, é muito grande a esperança Mestre, é muito grande a esperança